Olá estudantes da primeira série, neste vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Aqui disponível no politize.com nós temos um trecho então, de acordo aqui com a nossa iconografia, que é a Constituição. Acertou você quem respondeu que é a Constituição de 1988. E na Constituição de 1988 a liberdade de expressão é garantida em que trechos? Principalmente nos incisos 4 e 9 do artigo 5º. Enquanto o inciso 4 é mais amplo e trata da livre manifestação do pensamento, o inciso 9 foca na liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e da comunicação. Com isso você tem toda uma garantia de poder, expor sua opinião, criticar, falar o que pensa. Claro que nós sabemos que tem que respeitar os direitos humanos, a diversidade, e que tudo postado, tudo comentado, que cai na internet, você é responsável pelo conteúdo. Tanto que eles podem até depois usar isso, né? Se for uma ofensa, um sabedrine, aprendendo o equipamento. Então fique esperto. As características do artigo de opinião. Então vamos lá, eu fiz uma listinha, né? Vamos para o checklist das características. Texto informativo ou opinativo, significa o que? Vai dar uma informação e a opinião. Temas acerca de atualidade ou de polêmica, né? Ninguém vai escrever um artigo de opinião de algo que não seja bem interessante. Linguagem simples, objetiva e subjetiva. O que significa? Que a linguagem tem que ser bem inteligível, né? Para abranger o maior número de leitores. Pertence ao gênero jornalístico, da esfera jornalística. A pessoa que escreve um artigo de opinião, como chama? Articulista. E ele tem mais liberdade no artigo do que no texto dissertativo acadêmico. Normalmente apresenta a estrutura básica dos textos dissertativos. Então uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Sendo que na introdução ele vai desenvolver o quê? O seu ponto de vista, a sua tese. No desenvolvimento ele vai colocar o quê? Os argumentos, né? Diferentes tipos de argumentos. Argumento de exemplificação, de causa e consequência. Argumento estatístico, argumento de autoridade. Tem várias possibilidades. E na conclusão ele retoma o que colocou lá na introdução, fechando o seu texto. Com isso, o que nós observamos aqui? O texto em análise, reportagem e vários artigos de opinião. A opinião de um robô sobre liberdade de expressão. Quer chegar a referência no nosso eterno combate às fake news? Acesse aqui, ó, gazetadopovo.com A opinião de um robô sobre liberdade de expressão. Então tá aqui. Essa imagem do GP3 e com o uso da plataforma Aldungeon, projetada para gerar textos para um jogo de RPG, a reportagem da Gazeta do Povo deu ao GP3 o comando. A linguagem, então, do artigo usa a norma padrão, com adequação ao tema e ao veículo de comunicação. Os verbos são predominantemente em que tempo? No presente do indicativo. E o emprego de um vocabulário o quê? Formal, evitando termos coloquiais, né? De conversinha, né, é, linguagem oral. Adjetivação desnecessária. Gírias, afirmações extremas e generalizações. Nesse vídeo, falamos sobre artigo e opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau!